Eu faço o que eu quiser, não tem pra ninguém Você brincou comigo, agora vai ficar sem Eu tanto te avisei, pra você tomar cuidado Deixe morre pela boca, não soube ficar calado Seu tipo de machão, sua fama de safado Agora sempre chora, me vê com outro do lado Seu tipo de machão, sua fama de safado Agora sempre chora, me vê com outro do lado Eu não sou mais boba, te fiz uma proposta Você não quis mudar, agora não tem mais volta É tarde demais, tomei minha decisão Não foi sujeito homem, agora aguenta coração Eu não sou mais boba, te fiz uma proposta Você não quis mudar, agora não tem mais volta É tarde demais, tomei minha decisão Não foi sujeito homem, agora aguenta coração Eu não sou mais boba, te fiz uma proposta Resolvi fazer o que me dá na telha Vou sair pra curtir e dançar a noite inteira Festinha no apê, usando a roupa que eu quiser Porque hoje eu tô solteira, sem ninguém no meu pé Não preciso demais, como diz o ditado É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Não preciso demais, como diz o ditado É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Eu não sou mais boba, te fiz uma proposta Você não quis mudar, agora não tem mais volta É tarde demais, tomei minha decisão Não foi sujeito homem, agora aguenta coração Eu não sou mais boba, te fiz uma proposta Você não quis mudar, agora não tem mais volta É tarde demais, tomei minha decisão Não foi sujeito homem, agora aguenta coração Não foi sujeito homem, agora aguenta coração